Bom dia, meus amores, hoje é segunda e eu fiquei em dúvida se eu continuar o vlog ou não, porque hoje vou ficar em casa o dia inteiro. Então aí, tipo, seria mais aqueles vlogs que eu gravo fazendo coisas em casa. Aí eu perguntei no meu stories do Instagram se eu continuar o vlog, não expliquei, né? Pra vocês lá no meu Instagram, vocês falaram, Mari, continua assim, que a gente adora vídeo que você faz em casa. Eu particularmente, gente, prefiro vídeo quando eu saio, mas vocês falam que gostam de vídeos quando eu tô em casa. Gente, eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando o que eu vou pegar na geladeira aqui. É meio complicado falar e olhar, mas eu vou pegar o leite. Vocês falam que amam vídeos em casa, então tô continuando gravando pra vocês. Bom, eu acordei agora, hoje eu acordei tarde, gente. Acordei 11 horas, pois é, mas aproveitei pra dormir mais um pouquinho, porque esse final de semana foi cansativo demais. Sexta-feira a gente saiu, foi, não foi horrível, foi horrível de cansaço que eu tava. Enfim, acordei, eu sempre acordo, gente, com muita sede, nossa. Mas enfim, eu vou tomar café agora, vou tomar leite com nescau e pão. E aí eu já volto a falar com vocês. Então, gente, vou aqui tomar o meu café da manhã, dois pãozinhos e leite. Eu gosto muito de comer, gente, de tomar, na verdade, de manhã iogurte, só que os que eu comprei já acabou. Eu sempre compro isso pra mim tomar. Aí acabou, aí eu só tomo iogurte, mesmo copo de iogurte com uma bolachinha, assim, sabe? Mas vou comer pãozinho hoje. Olha só que amorzinho. O avô do Vitor, ele mora aqui, aqui na casa de baixo. Ele trouxe um suco de maracujá. Gente, tem uma coisa que eu amo. É suco de maracujá natural. Nossa, é muito bom. Olha como que esse cachorro é. Nicolas, olha aqui, olha aqui. Dá um beijo na mamãe. Ele me ataca quando eu peço beijo. Nicolas, vem aqui. Nicolas, olha aqui. Para de comer coberta. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Gente, esse cachorro é louco. Eu peço beijo. Ele ataca minha boca. Meu Deus, vocês viram aí, né? Gravei duas vezes ainda. Pra não me chamar de louca. É porque, gente, ele gosta de brincar. Ele tava até agora puxando meu cabelo, ó. Ele acorda todo elétrico, ó. Comendo cobertor. Aí tem que brincar com ele pra as energias dele acabarem. E ele ficar quietinho. Acalmou agora com o seu brinquedinho, hein, bebê? Acalmou? Posso dar um beijo em você? Sem você me atacar? Posso? Morde o seu brinquedinho. Morde. Com uma vontade. Gente, agora já é uma... Acho que vai dar duas horas, na verdade. Eu vou almoçar. Aí eu vou lavar essa louça rapidinho aqui. Depois eu vou almoçar. Porque, né? Já tomei meu remedinho que é o asfalto ferroso. Que eu tenho que tomar antes de almoçar. Uma hora e meia antes do almoço. Eu sempre esqueço. Mas hoje eu lembrei. Graças a Deus. Eu sempre esqueço de tomar antes do almoço. Mas eu lembro que eu tomo todos os dias. Que eu não posso deixar de tomar. E é isso. Ó, meus amores. Agora é duas e cinquenta. Inclusive, gente. Olha só a fotinha que eu postei lá no meu Instagram. Se você quiser ver, gente. As fotos tudo no meu Instagram. Me segue lá pra não perder nada. Bom, agora vai dar três horas. Eu achei que ia dar duas. Só que já vai dar três, gente. Não sei quando tava com a minha cabeça. Esquentei o macarrãozinho. O suquinho. Daquela hora. Que eu não tomei aquela hora, né? Eu ia tomar. Só que eu falei. Ah, vou deixar pra tomar no almoço. Suquinho de maracujá natural. Então, vou almoçar aqui. Depois eu volto. Gente, a sobremesa me aguarda. Um sorvetinho de morango com chocolate. Porque o de creme já acabou. Porque eu amo creme. Então, o creme sempre acaba primeiro. E eu tava assistindo o vídeo do Diva Depressão. Mas eu vou pegar aqui um pouquinho. E vou... Ir pro quarto mesmo. Ficar lá sentada de boas. Porque eu não gosto muito de ficar na sala, gente. Porque o Nicolas, ele fica comendo tudo. Gente, o Victor comprou essas baratas faz muito tempo. E aí, ele comprou duas baratas pra me assustar. E aí, ele me assustou na época e tal. Ele me trollou me assustando com as baratas. E aí, as baratas ficam aqui. Só que sempre que eu olho pra cá, eu tomo um susto tão grande. Gente, que eu vou tacar essas baratas fora. Que ele nem vai saber. E hoje em dia, às vezes, ele me assusta. Ele põe no meu travesseiro. Não é mais coisa, só que eu nem me assusto tanto. Porque eu já sei que provavelmente é de mentira. Voltei um pouquinho mais tarde. Porque já passou algumas horas. Tomei banho. Por isso que vocês podem ver que eu tô com outra roupa. E com o cabelo preso. Eu tomei um banho, gente. Nada melhor do que um banho. Assim, nada melhor. E aí, como passou algumas horas. Eu tô comendo... Sim, a pessoa tá comendo. Um ovinho mexido. O ovo é muito bom. Muito bom. Tem muitas benefícios com o meu ovo. Então, eu tô comendo ovinho. Com uma limonada. Vou fazer uma limonada pra mim, porque eu amo. Mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu estou querendo comprar na minha gravidez. Pra usar no final da gravidez. Mas primeiro eu vou fazer minha limonada aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês o que que é. Gente, minha limonada tem que ser com água bem gelada. Eu amo. E sim, gente. Como vocês puderam ver, eu gosto de colocar dois limões. Porque eu gosto do gozo do limão, gente. Eu amo limão. Então, eu uso dois. Eu coloco bastante água, né? Até pra dar uma equilibrada. E depois um pouquinho de açúcar. Ó quem chegou. Chegou no silêncio. Ia me assustar, só que o Nicolas adorou ele. Nossa, amor. Mas você não pode me assustar. Não, vai que eu tenho piripaque do coração. Isso é de leve, só. Enfim, ele chegou e ele quer o quê? Comer meu ovo, né? Então, eu vou dar o meu ovo pra ele. E vou fazer. Tava colocando aqui. Pode comer. Açúcar na... Eu comi mais de um. Na... Na negócio. Então, minha gente. Aí eu decidi... Nem fiz o ovo mexido. Fiz o ovinho normal mesmo. Sem ser mexido. Mais prático. Agora eu vou comer. Aí depois eu mostro pra vocês. Eu preciso muito compartilhar com vocês, gente. Na noite de... Não na noite de hoje. Na noite de ontem. É... Eu senti, gente. Certinho o pezinho da Alice na minha barriga. Ela começou a chutar. Aí eu... Sempre que ela começa a chutar, eu começo a fazer carinho, né? Tipo, pra responder. Tipo, filho, estou aqui. Pode chutar a mamãe à vontade. Porque sempre que eu faço carinho, ela responde. Então, sempre que ela chuta, eu já começo a fazer o carinho na barriga pra ela saber que eu tô... Que eu tô aqui. Que eu tô, tipo, sentindo e respondendo a ela. E aí, gente. Gente, vocês acreditam que, tipo assim, eu comecei a, tipo assim, dar uns apertinhos assim na minha barriga. E, gente, eu consegui sentir perfeitamente. Eu não sei se era pé, mas eu queria muito que era o pé. O pezinho ou a mãozinha perfeitamente bem durinho. Eu apertei assim, ó. E eu consigo sentir porque, gente, mãe... Não sei. Era? Eu tenho certeza que era. Não era nem a outra parte do corpo porque era bem durinho. E, tipo assim, é... Ai, não sei explicar, gente. Mas era o pezinho dela. O pezinho ou a mãozinha. Mas eu tenho certeza absoluta que era o pé dela. E aí, eu apertei assim, gente. Eu consegui sentir perfeitamente. E eu tava, tipo assim, quase gritando. Tipo, eu... Tipo, gente, eu sempre me emociono muito quando ela chuta. Mas foi um momento tão mágico, sabe? Tipo, parecia que eu tava tocando nela. E, gente, eu tenho certeza que era o pezinho dela. Eu tenho certeza absoluta. Eu não sou louca. Não sou. Enfim. Eu só queria compartilhar isso com vocês. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também. Gente, eu tô querendo comprar aquelas bolas de yoga. Pra mim fazer... Pra eu fazer, né? Pra mim não existe, né? Mas eu tenho uma mania de falar pra mim. Pra eu fazer aqueles exercícios de dilatação para o final da gravidez. Eu vou mostrar pra vocês o tipo de bola que eu quero. Acho que vocês devem conhecer porque as gravidas sempre fazem. Bom, vocês sabem que pro final da gravidez tem várias coisas que você pode fazer pra ter uma dilatação melhor. Como utilizar essas bolas de yoga. Mas tudo é você perguntar pro seu médico, tá? Eu tô querendo comprar isso aqui. Quando eu tiver pré-natal, semana que vem. Eu vou perguntar pra minha médica aqui o que ela acha de eu fazer exercícios nessas bolas de yoga. Pra ter uma dilatação melhor. Porque eu quero muito parte normal. Muito mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Essas bolas aqui, ó. Tá vendo? Falam que é bola suíça, bola de yoga. Que as grávidas fazem exercícios pra ter uma dilatação melhor. Só que... O que é uma coisa que eu percebi? Que essas bolas, ó. É sempre tipo assim. É de tamanho. É de centímetros, tá vendo? A bola de pilates. Essa daqui é de 65 centímetros. Essa daqui é de 75. Então, assim, vocês que utilizaram essa bola de yoga, qual que é o tamanho ideal pra uma grávida, né? Fazer exercícios pra dilatação. Porque tem vários tamanhos e eu não faço noção da que eu vou comprar. Tá vendo, ó? E elas não são caras, tá vendo, ó? 39,90. É claro que varia o valor. Que nem essas daqui, ó. Meia bola, 400 reais. Mas não, obrigada, né? Eu vou querer tipo uma bola assim mais simples. Só pra mim fazer... Só pra eu fazer aqueles exercícios, sabe? Ó, gente. Eu até peguei umas fotos aqui no Google pra, tipo, dar referência pra vocês. Tem vários exercícios que você pode fazer na bola. Tanto pra dor nas costas, também tem exercícios na bola que ajuda. Ó, tem vários exercícios. Mas eu quero mesmo, gente, é pra eu utilizar no final da gestação pra ter uma dilatação muito, muito boa. Porque, como eu falei pra vocês, eu quero muito tentar o normal. Então, eu vou fazer de tudo no final da gravidez pra conseguir ter uma dilatação, tá? Então, ó. Aqui a grávida no médico fazendo, ó. No exercícios. E eles indicam. Só que eu não sei. Eu vou perguntar pra minha médica, gente. Porque eu mudei de médica agora no posto, né? Eu mudei de médica e eu vou perguntar pra ela. O que que ela acha? Se ela me autoriza, né? E aí, eu só queria compartilhar com vocês mesmo, gente. Se vocês conhecerem alguém que utiliza, me fala como que é, como que foi, se vocês utilizaram, enfim. Ah, gente. Semana passada, nós fizemos sete meses de gravidez. Então, esse é o primeiro vlog já com sete meses. E aí, já começa a ansiedade, porque faltam apenas dois pra Alice nascer. Mas, tô confiando em Deus. Eu tô bem tranquila. Na verdade, eu tô muito louca da cabeça, gente. Às vezes, eu fico pensando, eu fico pirando. Ontem mesmo, tava, tipo, chorando, chorando mesmo. Porque eu tava vendo alguns relatos de parto. E eu tava desesperada, gente. Porque agora sim, eu começo a falar pra vocês que tá me dando medo do parto. Tô ficando com muito medo. Eu até tava falando com o Victor. A gente tava conversando, eu comecei a chorar falando pra ele. E... O que eu falei pra ele é que eu tenho medo do parto. De como vai ser. De como vai ser a minha recuperação. Se eu vou conseguir. Enfim. Eu tava... Eu até choro, gente, falando isso. Porque é um assunto muito delicado, sabe? Mas, enfim. Só isso mesmo. Eu tô realmente ficando com medo agora. Mas... Esse é o primeiro vlog com sete meses. E tá chegando a hora, gente. Porque passa muito rápido. Se esses sete meses passaram voando, imagine dois. Bom, gente. Eu queria postar esse vídeo desse vlog em casa do meu dia. Porque eu tava lendo os comentários do YouTube. Eu liberei um vídeo agora também. E eu li que muita gente tava falando que eu tava com saudade desses vlogs em casa. Mais da minha rotina. Então... Eu particularmente... Eu não gravo muito, gente. Porque eu acho que... Eu acho que não é um conteúdo muito interessante. Mas vocês pedem. Então, assim. Pedido de vocês é uma ordem. Eu tô aqui para realizar os desejos de vocês. Mas... Então, eu postei, gente. Eu acho que... Na verdade, muita gente fala que ama esse tipo de conteúdo. Por mais que eu não seja de muito chegada em gravar. Eu... Eu... Eu não tenho problema nenhum em gravar vídeo em casa. Mas... É porque eu realmente achava que não era o conteúdo atrativo. Mas eu vi que vocês gostam bastante. Então, eu vim finalizar o vlog. Porque amanhã... É... Eu vou começar outro vlog. Outro vídeo. E aí, pretendo liberar para vocês. Fiquem ligadinhas aí no canal. Big beijo, gente. Não esquece do like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Eu tô... Gente, eu tô muito chateada barra triste. Porque eu estou sem celular. Então... Ai, gente. É tão chato ficar sem celular. Tô, tipo, um dia inteiro sem ele. Porque meu carregador deu pau. E aí, eu tô, tipo assim, na bichinência já. Eu só tô aqui no computador. E aí, é horrível a gente ficar sem celular. É uma das piores coisas. Mas, enfim. Isso não vem ao caso agora. Beijo e até o próximo vídeo.